Pra quem achou que eu não ia pra Grécia, gente! Estou na Grécia! Hoje o vídeo eu vou mostrar, vou fazer spoiler, vou fazer a make com todas as minhas maquiagens gregas, greguíssimas, brasileiras, né? Todas feitas no Brasil, assim como esse lugar maravilhoso Grécia brasileira. Hoje pra mostrar um pouquinho da minha paleta, é uma paleta muito versátil. Vou dar spoiler dos produtos, já tô aqui de gloss, tô assim meio que maquiadinha, mas vai ficar linda, tô ansiosa. E vem comigo para a Grécia, Mari Maria Mecante! Então vamos lá começar essa maquiagem da deusa grega, gente! Realça a deusa que tem em vocês! Perfeita! E aí, agora vamos começar a make grega. Gente, eu fiz assim, um nada hoje de manhã, só pra gente aproveitar o sol, porque o sol tá assim, nada. Enquanto isso, a mami vai fazer essa maquiagem. Gente, esse sol aqui é o melhor lugar pra fazer a make. Então vamos começar, vamos ver se eu consigo fazer a make com essa luz. Acho que sim. Começando pela nossa paleta, Afrodite. Maravilhosa! Gente, essa paleta, ela é sensacional. Depois eu vou falar uma direitinho dela pra vocês. Elas são 12 cores, né? Ela tem 12 cores. E são cores muito versáteis. Tipo, você consegue usar de várias formas. Ó, é o seguinte, eu vou fazer uma make meio fresh, deixar assim ela mais delicada e tal. Mas a nossa paleta a gente consegue um pouco de tudo. Você consegue desde uma make mais fresh, uma make mais rebocão também, uma coisa mais elaborada. Então é bem, bem boa. Gente, o melhor que é que passa barco toda hora. E aí tem umas musiquinhas. E o Kai tirando foto aqui, gente. Tá bem assim... Tá meu close, né? Tá realçando sua deusa aqui. Miga, minha deusa incrível mesmo. Tá aqui, ó. Gente, compra todos os produtos da Mari pra ela me levar pras viagens, tá? Compra tudo. Eu falei pro Kai, eu falei, não, da próxima vez, amigo, a gente vai fazer o quê? A gente vai pra própria Grécia. Vamos pra própria Grécia. Gente, compra todos os produtos da Mari, por favor. Vai lá no site agora. Ela vai liberar um Caio 10, com 10% de desconto. Ele vai pro Twitter, da última vez da Camila De Luca. E ele, amiga, não... Nossa, não porta essa parte. Não, coloca. Não, meu filho. Não, não sabe. Não, ele... Amiga, não participe mais dos seus vídeos. Tô aqui no Twitter. Eu não gosto desse tipozinho. Gente, não. É porque... Exposição. A Mariana, gente... Às vezes a gente esquece, né? Que a Mariana é conhecida. Skinny, Mariana. Eu vou só ajeitar aqui o Kai pediu uma Make Me Fresh, de sobrancelha, basiquinha. Agora, eu vou só ajeitar. Olha essas cores, gente. Eu não tenho maturidade. Eu não tenho. Eu tô tipo assim, só calma. Ó, vou fazer uma basezinha aqui, bem de leve. Fazer uma base bem de boa. Tô misturando a cover-up. Tô com a cara meio inchadinha. É normal, gente. Que pega o melhor ângulo. Pegando ângulo Grécia. Gente, é o seguinte. Vou perguntar aqui se eu faço uma make com tons neutros ou colorida. Vocês escolhem. Vamos começar com a nossa Athena. Vou fazer um glow. Devolver esse vício pra essa pele. Gente, os iluminadores são super reais. Maravilhosos. Gente, um blushinho. Eu vou usar de blush o Level Up. Gente, miga. Porque a gente quer pegar uma vibe. Uma vibe mesmo. Natural, né? Natural. Entendi. Não é o mundo. Não é o mundo desse jeito. Beleza. Não make up. Vocês querem make neutra. Vocês escolheram make neutra. Então é o seguinte. Vou fazer com os tons mais neutros da paleta. Vou usar o douradinho. Uma coisa bem vibes. Ó, vou vir com o dourado aqui. Ó, vou fazer tipo um douradinho assim. Aí eu vou pegar. Eu tô muito na vibe de fazer tipo um esfumado meio aberto, sabe? Vou vir com o kefs. Vou fazer tipo um esfumadinho. Como vocês pediram uma coisa bem neutrinha. Fazer um esfumadinho. Uma coisa bem mona. Maravilhosa. Qualquer pessoa que paga o meu lanche me faz feliz. Por que eu tô variando as cores também? Porque na campanha eu já usei as azuis. Na segunda fase da campanha que eu fiz os vídeos, eu usei a vermelha, marrom e dourada assim. Tipo meio rosada assim. E agora eu vou usar a mais neutra. Gente, essa paleta dá pra você fazer tudo. Tudo. Você tem preto, você tem marrom, você tem vermelho, você tem rosa, você tem azul, tem alaranjado, né? Porque esse vermelho é meio alaranjado, que é meio terra. Então é pra você ficar deusa. Esse vermelho certeza que vai esgotar. É um dos batons assim, que eu tenho certeza, porque ele é surreal de lindo. Como que passa máscara nesse vento? Não vai dar pra passar gloss, né? Isso a gente já sabe. Como que cala cílios no vento desse? Gente, olha como o pássaro fica. Ele fica tipo meio que... Andando, né, amigo? Carniça, você tomou banho hoje? Tomou. Ai! Gente, meus cílios estão voando aqui. Eu colocando os cílios na ventania da Grécia. Sangue de Jesus tem poder sobre isso. Seguinte, mil horas depois voltei com os dois cílios colados. Foi uma batalha. Foi uma batalha tensa aqui, mas voltou. Tô bem, tô viva. Agora, eu vou passar o Hera. O Hera bem maravilhoso. Vou vir de Hera. Fica linda. Gente, porque tem que ser vermelho? Miga, ficar não. Você já é. Ai, maravilhoso, amigo. Miga, depois eu te pago seu salário, tá? Não, pode esquecer. Vou comprar. Olha essa cor, gente. Sério. Nossa, que cor linda. Ela é linda. É meio deusa grega que matou todos os homens do... É isso mesmo. E fez com o sangue dos homens. Exatamente, exatamente. Essa é a vibe. Olha isso, gente. Estou pronta. Finalizei que o batom era. Olha. Nossa batom, nosso batom, nosso batom. Gente, ele é maravilhoso. Olha isso. Olha isso. Olha o look da gata. Olha o look da patroa. Pode mexer muito no... Ninguém precisa saber que ela tá de biquíni ali embaixo. Não. Porque é tão no truque. Gente, ó. É o seguinte. Nossa coleção Grécia em breve vai estar nas lojas. Mas eu vou te falar uma coisa. Essa próxima semana já aproveita. Fica atenta. Porque... René, Seforra, no site. E, gente. Quem tem vontade de ter algum desses produtivos, fiquem atentas. Que, com certeza, a gente vai soltar a página aqui no YouTube mostrando. No TikTok também. YouTube aqui. Vai ter muitos presentes. Então aproveita, gente. Aproveita. Comenta bastante. Qual que você mais gostou? Qual produtinho? O desejo que você quer. Que eu vou estar aqui atenta nos comentários. Beijo. E até mesmo. E até mesmo. E aí Tchau, tchau